As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crete, gente que coopera, cresce. A égua que foi diagnosticada com mormo foi sacrificada na quinta-feira, 8 de outubro, em Camacuã. Após ter o diagnóstico da doença infectocontagiosa, o animal contaminado, da raça crioula, estava isolado em uma propriedade na localidade do Banhado do Colégio, no décimo distrito interior do município de Camacuã. A égua foi diagnosticada com mormo em 31 de agosto e um novo exame foi feito para confirmar a doença do animal. A Secretaria da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul divulgou uma nota técnica na última segunda-feira, confirmando o caso de mormo no município. Segundo o fiscal-chefe da Inspetoria Veterinária da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Sul, dos municípios de Arambaré, Camacuã e Chuvisca, Ilson Ricardo Santos, o procedimento foi realizado com o uso de medicamentos a fim de não causar dor ao animal. Ainda segundo Santos, outros animais que tiveram contato com a égua também passarão por exames para rastrear a doença e erradicar o foco. O mormo é uma enfermidade infecciosa fatal, causada por uma bactéria que afeta principalmente os cavalos, os asnos e as mulas. É transmissível ao homem e também a outros animais. Como não tem cura, após contrair a doença, o animal tem de ser sacrificado. Legenda Adriana Zanotto